A flor que vem me lembra A flor que é quase igual A flor que muito pensa A flor que fecha o sol Parece a mesma flor Só muda o coração Quando sim ou nem são A flor que inspirou a canção Bela flor, pouco disse Gêmea flor que cresceu no rio Bela flor, pouco disse Gêmea flor que cresceu no rio Que dança a linda flor Girando por aí Sonhando com amor Sem dor Amor de flor Querendo a flor que é No sonho a flor que vem Seu dupla mente flor Encanta, colore e faz bem Bela flor, pouco disse Gêmea flor que cresceu no rio Bela flor, pouco disse Gêmea flor que cresceu no rio Oh flor, se tu canta essa canção Todo meu medo se vai pro vão Pra longe Longe que eu não quero ir Mas deixe seu rastro pólen Flor pra eu poder te seguir Bela flor, pouco disse Gêmea flor que cresceu no rio Bela flor, pouco disse Gêmea flor que cresceu no rio Gêmea flor que cresceu no rio Obrigado.